e bom galera achei aqui achei uma senha tá aqui né não faz deixei passar batido cadê e aí eles descobriram sobre o cadê 047 a gente vai usar essa senha aí só vai dar uma chave para a gente vamos ver se a gente consegue usar ela não vai ser usada aqui ela vai ser usada aqui eu acho nesse cadeado aqui ó o achei eles meio cego vou matar esse bichinho aqui que ele dá trabalho nós já estamos começando a ficar com um problema porque tem pouca munição em vou dar um pelé nesse cachorro aqui não obrigar com ele não acho que vou ter que começar a usar uma faquinha o 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 Tchau, tchau. Bom galera, vamos retornar daqui, né? Bom, eu tive que dar um rolê na tela Pra conseguir munição Pegar os itens de aprimoramento de armas Aqui, ó Então, eu cheguei aqui sem munição Tive que voltar pra pegar E pegar esses aprimoramentos aqui Agora a gente vai seguir daqui Esse código aqui eu ainda não consigo Eu não sei o que tem que usar aqui Daqui a pouco a gente tenta isso Parece que costumava haver Algum tipo de decoração Aqui, certo? Fala dos zumbis que a gente vai encontrar aqui embaixo Aqui, acho que tem uns zumbis aqui Meio... Não, os zumbis estão lá embaixo Beleza Vou pegar essa granada de luz A gente vai precisar dela Aqui nós vamos ter um código Notificação de mudança Tony, a senha para a sela Foi alterada durante as suas férias A nova senha está atrás da prateleira E aqui nós temos Meio a oito Os dois bolinhos Aqui é o seguinte Aqui a gente Um pedacinho que eu tinha feito A gente vai puxar aqui A gente vai tentar O meio a oito Meio a oito cinco um Aqui Pode ser que dê certo Então é cinco um meio a oito Também não Então cinco um oito meia Vamos tentar cinco um oito meia Boa E aqui embaixo, galera Tem zumbi até umas horas aqui Então a gente vai descer devagar E vamos tentar eliminar um por vez Os carequinhas Vai ser headshot, né? Acabou a minha munição Não, acho que ainda tem munição Não, o teu não Então vai ser tiro de metralhadora Que eu não quero gastar bala nisso Vai matar o máximo possível Vou perder muito tempo com isso Então A gente vai trocar ideia com a colega aqui, né? A gente já fez isso Ela quer uma câmera Que tá Tá com zumbis ali E infelizmente essa parte aqui, galera Eu tô tendo que jogar bem cauteloso Né? Porque a munição é pouca E os bichos estão vindo de monte agora É um joguinho Né? De Vamos dizer assim Qualidade mais baixa Ele é um joguinho muito bom, viu? Ele tem a dificuldade de um Resident Evil Assim, com certeza Eu posso trocar aqui Eu posso trocar aqui, ó Erva por... Eu tenho ervas e eu vou trocar Porque eu preciso de munição, galera Vou aqui em cima pegar as ervas Eu já guardei nesse intuito, né? De De usar com ela Vou levar um analgésico desse aqui Se precisar, eu uso O que eu tenho? Já tinha esse intuito de trocar a munição Porque Tem bastante zumbi aqui E a gente não quer passar sufoco, né? Então vamos trocar com ele aqui Quanto mais tiver, melhor Beleza Vamos entrar aqui Aqui a gente vai pegar um cartão e... Eu não sei, galera Se compensa Mas aqui é o seguinte Carregar minha arma Minha metralhadora tá No talo Eu preciso melhorar minha metralhadora Com foco Acho que não O que eu vou precisar aqui agora? Aqui atrás tem um monte de zumbi Se eu conseguir entrar Vai ser uma boa Vamos ver Aqui é o seguinte Esse zumbi aqui não morre fácil Então o esquema dele é jogar uma granada É isso Eliminou Maravilha Eu vou abrir uma cela por vez Pra gente não correr risco Troca aí comigo, colega Preciso de munição Ok? Eu acho queina Não mexa no interruptor de energia, ele apresenta um problema grave O interruptor de energia deverá controlar apenas a luz, mas agora também pode abrir os portões da prisão O departamento de manutenção está ocupado com a obra na piscina, portanto eles não tem tempo para resolver isso Melhor tomarmos cuidado, se algum dos hospedeiros experimentais escapar, não entre em pânico O grandão no escritório de segurança está lá para situações como essa O grandão no escritório de segurança, seja lá o que for, onde é esse escritório Eu nem tenho mapas aqui, esse já é um problema Aqui é o seguinte galera, eu poderia, poderia Eu poderia eliminar todos de uma vez Aqui é o que eu tenho, aqui é o que eu tenho Se eu abrir isso aqui, eu posso me dar muito mal agora. Vamos entrar aqui por enquanto, né? Vamos eliminar aos poucos. Se eu não puder voltar ao laboratório, continuar o trabalho de Heverdust, senão só estarei perdendo minha honra, como também minha dignidade. Tuxé, Stardust foi um fracasso. Quase custou tudo. Primeiro laboratório como diretor. Não permitido no laboratório. Não tem nada de informação aqui importante. Bom, aqui... O que eu teria para guardar? Não sei, não vou nem guardar nada aqui agora. Deve ter um zumbi aqui, com certeza, né? Escurinho, sempre tem alguma coisa. Aqui não. Aqui não. Aqui tem um bonitão, ó. Vem cá, bonitão. Vamos de 12, vai. Vamos de 12. Aqui não. Aqui não. O que é isso? O que é isso? Estão ficando cada vez mais ferozes. Estão ficando cada vez mais ferozes. Vamos caçar esse sino, galera. Não vamos entrar aí não, porque é perigoso. Não vou arriscar. Um monte deles. 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 Se eu abrir isso aqui, eu acho que vou arrumar um problema. Um monte deles. Um monte deles. Bom, vamos aqui, galera. Eu sei que aqui tem um zumbizão pra matar. O que é que eu peguei aqui? Que eu nem sei. Deixa eu abrir isso aqui. Primeiro, né? Não abre isso aqui primeiro, né? Essa aqui eu sei que vai ter um... É desse aí mesmo. Acho que ele morreu, né? Ah, boa, galera. Eu tenho um zumbizão. Eu tenho um zumbizão. Eu tenho um zumbizão. Mais uma erva aqui pra negociar. Ah, o que que tem mais aqui? Ah, o que que tem mais aqui? Acho que eu vou pegar essa erva aqui. Aqui eu preciso de munição. Eu preciso de munição. Não preciso de energia. Eu preciso de munição. Ah, vamos lá. Vamos fazer umas trocas aí, meninas. Isso aqui. E isso aqui. Agora a gente vai pôr o sino lá. Precisava de munição de 12. Eu não tenho paciência. Será que eu vou conseguir fechar essa porta aqui, galera? Tá, mas e aí? Vamos ver. Vamos ver. Isso aqui não tá com uma cara boa, não, galera. Mas vamos lá. Epa, o tamanho dessa máquina aqui, hein? Bom, deixa eu ver aqui. O que que a gente vai fazer nisso aqui? Gostei da arma, hein? Aqui. Aqui, certo. E aí Ué, não morreu não? Ué, o cara não morreu, mano. Tá de brincadeira, né? Tanto tiro que a gente deu nele ali. Ué, o cara não morreu. Ué, o cara não morreu. A metralhadora, ela não... A munição dela não dura muito, né? Infelizmente... E aí... E aí... Tamo nós aí, sem munição de novo. Ufa, de novo, né? E aí... E aí... E aí... E aí... Cara, acho que não era nem para eu estar aqui, será? Vamos... 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 Vou trocar ela... Eu acho que eu vou acessar aquela sala ainda, né? Opa... Cadê a chave? A chave tá no baú, pô... Vamos... 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 Trocar por uma muniçãozinha de doze, né? Vamos... Esse cartão ali não abre essas maletas? Tem uma boa, né? Tem uma boa, né? A gente veio aqui só pra pegar isso aqui, né? Muita sacanagem, né, galera? Eu vou continuar pegando granada de luz, né? Porque... Acho que é o que realmente eu vou usar aqui. Agora a questão é onde eu vou usar esse item quadrado. Não faço ideia. Não faço ideia. Eu vou dar um viene. Não faço ideia. Viper, sim. Não faço ideia. Um Viper, agra, agra. o que serão dois triangulares esse quadradinho cara não faço ideia energia será que vai funcionar ainda não também não é aqui também não é aqui não cheguei a entrar nessa sala né não tem um brinquedo aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí